Vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve o amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança E eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar E a cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite nós dois Eu vou fazer tudo para te convencer E o que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer E o que eu sinto por você é sério É sério, é sério Vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve o amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu me espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar E a cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite nós dois Hoje a noite nós dois Eu vou fazer tudo para te convencer E o que eu sinto por você é sério É sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer E o que eu sinto por você é sério É sério, é sério Vem dançando, vem representando o meu Brasil Forrózão de vaqueiro Cê pega ela de forró É o vaqueiro e o Jonatas campeão Chama! Evidentemente que eu não pensa vai me apaixonar Mas olha como é que eu estou e onde eu vim parar Procurando mil desculpas para me mandar mensagem Procurando mil motivos para encontrar com você Agora não tem como nem eu quero evitar esse amor Porque você me deu motivos para acreditar que estou Acho que eu me apaixonei Acho que estou preso nesse amor O dia inteiro passo pensando em você E a noite o que eu mais quero é poder te ver Acho que eu me apaixonei Vem com você Vem com você Venho com você Agora não tem como nem eu quero evitar esse amor Porque você me deu motivos para acreditar que estou Acho que eu me apaixonei Acho que estou preso nesse amor Acho que eu me apaixonei Acho que estou preso nesse amor O dia inteiro passo pensando em você E a noite o que eu mais quero é poder te ver Acho que eu me apaixonei Para apaixonar seu coração Yaraty O balançado mais gostoso do Brasil Sem dúvida Assim viu O que eu gosto em você O seu jeito me faz ver E amar é simplesmente demais Demais Tem um gosto de maçã E um cheiro de hortelã Algo que eu sempre quis Pra mim Vou dizer E a Deus tenho que agradecer Meu amor por conhecer você E você ter escolhido a mim Então Peça que eu faço Onde que eu te sigo Desejo eu realizo Fala que eu te escuto No frio No frio eu te aqueço No frio eu te aqueço Na chuva eu te protejo E tudo eu te concedo Porque o meu amor Vai ser só pra você Só pra você Só pra você Só pra você Ai que lindo Pra cantar comigo Meu anjo Minha maravilha Minha rainha Yaraty Jovem dos campeão Só pra você Tudo eu gosto em você O seu jeito me faz ver Te amar é simplesmente Demais Demais Tem um gosto de maçã E o cheiro de orgulhão Algo que eu sempre quis Pra mim Vou dizer E a Deus tenho que agradecer Meu amor por conhecer você E você ter escolhido a mim Então Peça que eu faço Onde que eu te sigo Desejo eu realizo Fala que eu te escuto No frio eu te aqueço Na chuva te protejo Tudo te concedo Porque o meu amor Vai ser só pra você Pra você Pra você Pra você Pra você Pra você O seu jeito de menino Jornal das campeões Foi só Foi só Me perdi só pra te encontrar E agora o que faço Se eu não me acostumar A ficar Sem o seu abraço É maldura O que sinto É paixão fatal Satisfaz o meu desejo De amar Me saciar com seu beijo É demais Você é demais É demais Você é demais Joga o charme Pra mim Fica assim Te perdido Te perdido Te perdido Te perdido Mais É loucura O que sinto É paixão fatal Satisfaz o meu desejo De amar Me saciar com seu beijo É demais Você é demais É loucura o que sinto É paixão fatal É paixão fatal Satisfaz o meu desejo De amar Me saciar com seu beijo É demais Você é demais 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 Oi, parração Tô pronto, preparado e querendo Bota pra furar meu rock Quando você caísse Vai saber que foi um erro E a gente se recebeu Falamos coisas sem pensar Palavras para machucar Sou no seu Um adeus Tá tentando se enganar Estou tentando Estou tentando te esquecer Sei que não vou E você sabe que Tá com saudade de mim E eu com vontade de você Então fica aqui Então fica aqui Não me deixe Porque A gente sabe que A gente sabe que não dá mais pra fingir Cedo ou mais tarde A gente vai voltar Porque a gente sabe que não dá mais pra fingir Porque a gente sabe que não dá mais pra fingir Cedo ou mais pra fingir A gente sabe que não dá mais pra fingir A gente sabe que não dá mais pra fingir A gente sabe que não dá mais pra fingir A gente sabe que não dá mais pra fingir A gente sabe que não dá mais pra fingir Para baixar o nosso coração Isso é o vaqueiro Jônatas Cantinho E dessa vez é de verdade Acredir não é minha mentira Mesmo sabendo que vai dar saudade Agora não tem volta mais O nosso fim chegou Seu respeito acabou Meu coração chorou Su riso era só desfazer Perdi o amor pela metade Não tem mais você e eu E quando eu digo adeus E quando eu falo tchau Não tem volta mais Não tem volta mais E quando eu digo adeus E quando eu falo tchau Não tem volta mais Não tem volta mais Não tem volta mais Quem erra demais um dia cai E dessa vez é de verdade Acredir não é minha mentira Mesmo sabendo que vai dar saudade Agora não tem volta mais O nosso fim chegou Seu respeito acabou Seu respeito acabou Meu coração chorou Não tem volta mais Não tem volta mais E quando eu digo adeus E quando eu falo tchau Não tem volta mais E quando eu falo tchau Não tem volta mais 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 E quando eu falo tchau Não tem volta mais Não tem volta mais É o B.O. lasqueira da minha vida O vaqueira que comi na sua mão E é só encostar em mim que eu Me derreto todo, eu fico doido E no sarro pra ir A gente faz aquele amor gostoso E no sarro pra ir A gente faz aquele amor gostoso Eu quero seu corpo suado Sua boca molhada me beijando Ouvi um monte de sacanagem Só pra pimentar um eu te amo É que você mexe com a minha cabeça Desestrutura o meu coração É o B.O. lasqueira da minha vida O vaqueira que comi na sua mão E é só encostar em mim que eu Me derreto todo, eu fico doido E no sarro pra ir A gente faz aquele amor gostoso Mas é só encostar em mim que eu Me derreto todo, eu fico doido E no sarro pra ir A gente faz aquele amor gostoso Mas é só encostar em mim que eu Me derreto todo, eu fico doido Tiro o sarro pra ir A gente faz aquele amor gostoso Mas é só encostar em mim que eu Me derreto todo, eu fico doido Tiro o sarro pra ir A gente faz aquele amor gostoso Ah, porrozão Lerarararalê Lerararalê É o campeão Falando de amor pra tocar no paredão Chama! Oi Tão me ligando, né? É vaquejada É desmantel Tô pronto E mato do interior, estudando a cidade E aqui eu boto o terror nas minas da faculdade Meu pai é fazendeiro e eu vou botar pressão Vai descendo e trabalhando, que subindo é contramão Vai descendo, vai, vai, vai Vai descendo e trabalhando, que subindo é contramão Vai descendo e trabalhando, que subindo é contramão Tomei conta da cidade, também da mulherada Mas com toda a humildade, respeita a pegada Aqui na vaquejada, eu honro a minha profissão Joguei na mulher, na cama e derrubando o bode Vai descendo, vai, vai, vai Vai descendo e trabalhando, que subindo é contramão Vai descendo e trabalhando, que subindo é contramão E mato do interior, estudando a cidade E aqui eu boto o terror nas minas da faculdade Chama, chama, chama Meu pai é fazendeiro e eu vou botar pressão Vai descendo e trabalhando, que subindo é contramão Vai descendo e trabalhando, que subindo é contramão Vai descendo e trabalhando, que subindo é contramão Tomei conta da cidade, também da mulherada Mas com toda a humildade, respeita a pegada Aqui na vaquejada, eu honro a minha profissão Joguei na mulher, na cama e derrubando o bode Vai descendo e trabalhando, que subindo é contramão Vai descendo e trabalhando, que subindo é contramão Tô perdido, tô virado É pra tocar nos forras e nas faculdades Bora rockerama, bora rockerama Eu vim pra pipocar com tudo, pra estourar no forró Cavalo ruim nas esporas, tua tá é no gogó Em todo paredão, só toca som de vaqueiro Whisky, Red Bull, e os caba gastando dinheiro Alô Gasson, chama a mulherada Que eu tô virado desde outra madrugada Não tem a pena, diga, conta quanto foi Que daqui a pouco eu volto, eu vou ali correr um boi Não tem a pena, diga, conta quanto foi Daqui a pouco eu volto, eu vou ali correr um boi Oh, 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 vida de rocker Na vaquejada, no meio do desmanteiro Ei, 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 eu não troco por nada Na minha mesa, meu bisque Oh, 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 vida de roqueiro Na roquejada, no meio do desmantelho Ei, 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 eu não drogo por nada A minha vida e meu esporte é roquejante Ei, 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 ei Ei, quem é na representação? Bota pra furar Eu vim pra pipoca com tudo pra estourar no forró Cavalo ruim nas esporas, tua tá é no gogó Tem todo paredão, só toca som de raqueiro Whisky, Red Bull e os cavas gastando dinheiro Alô, gação, chama a mulherada E eu tô virado desde a outra madrugada Não tem a pena, diga a conta quanto foi Daqui a pouco eu volto, eu vou ali correr o boi Não tem a pena, diga a conta quanto foi Daqui a pouco eu volto, eu vou ali correr o boi Oh, 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 vida de roqueiro Na roquejada, no meio do desmantelho Ei, 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 eu não drogo por nada A minha vida e meu esporte é vaquejada Oh, 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 vida de roqueiro Na roquejada, no meio do desmantelho Ei, 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 eu não drogo por nada A minha vida e meu esporte é vaquejada Oh, 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 vida de roquejada Vai tocar nos paredão É o vaquejada das campeãs Eita, forró! Vem que vem a representação da vaquejada do Brasil A novinha da cidade veio pro interior Conheceu o raqueiro bruto e se apaixonou E dizem quem tem cara não vê coração A novinha apaixonada e o raqueiro é perdição A novinha da cidade veio pro interior Conheceu o raqueiro bruto e se apaixonou E dizem quem tem cara não vê coração A novinha apaixonada e o raqueiro Oi, dizem cana Desem cana Vaqueiro vira bicho doido no final de semana Oh, dizem cana Oi, dizem cana Vaqueiro é bicho doido todo final de semana Oh, dizem cana Oi, dizem cana Vaqueiro vira bicho doido no final de semana Oh, dizem cana Oh, dizem cana Vaqueiro é bicho doido todo final de semana Eita, forró! Mas a novinha da cidade veio pro interior Conheceu o raqueiro bruto e se apaixonou Dizem quem tem cara não vê coração A novinha apaixonada e o raqueiro é perdição A novinha da cidade veio pro interior Conheceu o raqueiro bruto e se apaixonou Dizem quem tem cara não vê coração A novinha apaixonada e o raqueiro é perdição Desem cana, desencana Vaqueiro vira bicho doido no final de semana Oh, dizem cana Oh, dizem cana Vaqueiro é bicho doido todo final de semana Oh, dizem cana Oh, dizem cana Vaqueiro vira bicho todo final de semana Oh, dizem cana Oh, dizem cana Vaqueiro vira bicho doido todo final de semana Vá botar pra curar Toca nos paredados E manter Comigo Oh, dizem cana Peça a bênção, nosso senhor Meu pai eterno Meu pai amado Eu sou um filho de sorte Que só nasci pra vencer Corre, boi, dança, forró Namora e bebê Só vivo de festa em festa Uma vida feita o ex Eu quis por merecer Quando eu tinha 20 anos A vida sorriu pra mim Comecei como vaqueiro Minha história, eu mesmo, eu fiz Com a ajuda de meu Deus Hoje eu sou fazendeiro E tenho tudo que eu quis Eu nasci no interior Me criei lá no sertão Trabalhei muito pesado Na enxada e no vacão Gostei de voce e machado Mas foi cuidando do gado E ganhei reputação E trabalhando na fazenda Não pagava pra morar Consegui juntar dinheiro Pra meu negócio montar Sempre fui um campeão Por isso que meu patrão Fez questão de me ajudar Oi E nesse país vem da vida Sempre fui batalhador Fui um vaqueiro afamado E muito respeitador Um dia meu coração Veio a filha do patrão Despertou um grande amor Eu me casei com essa princesa Somos um casal perfeito Ela me ama demais E eu carrego ela no peito Nosso amor é muito forte Só mesmo um filho de sol Pra ter sorte desse jeito E agora pra encerrar Peço ao nosso senhor Pra sempre me proteger Com sua luz e muito amor Por ter tido muita sorte Agradeça desse esporte Adeus pai Meu criador É o baqueiro no teu Brasil Obrigado meu Deus Você é o filho de sol Vamos olhar Eu vou olhar